Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal WarMax 2.0 Pra quem já conhece, existe WarMax.0 Que é um jogo bem parecido com esse, desenvolvido pela mesma empresa Só que essa empresa resolveu lançar um WarMax mais massa ainda Que é o WarMax 1, cara WarMax 2, bem parecido com WarMate, bem parecido com Slyther É um WarMax, mano, estilo caveirinha, velho Tem umas caveiras, tem umas coisas diferentes que eu vou explicando pra vocês no meio da partida Uma coisa que eu tenho que explicar agora pra vocês É que tem umas skins muito legais aqui pra gente escolher, ó, do pato desse daqui Olha isso, velho, tem umas skins bem maneironas, tem um porco, cara Tem o pato lá, ó, algumas skins maneironas Eu quero jogar, deixa eu ver Cara, vou jogar com essa skin aqui primeiro, depois a gente muda de skin Seleciona Aqui tem a loja também que dá pra gente comprar outras coisas E aqui dá pra gente comprar o VIP do jogo Que não vale a pena, cara, só tira o anúncio do jogo Beleza, já loguei aqui com a conta do Ab Abut Se você não usa a tag Ab, utilize a tag Ab pra você fazer parte do clã B Deixa o like, se inscreve no canal e me siga no Instagram Bora lá! Beleza? Começando a partida Pra quem já jogou WarMax.io, já nota aí que, velho, a comida aqui do joguinho é diferente A massa, são joaninhas, frutas, flores, bem estranho mesmo E aqui do lado a gente enxerga corações O que que é esses corações? Cara, esses corações são vidas Eu tenho duas vidas, eu posso morrer duas vezes E quando eu morro, libera os meus órgãos, né? Libera os órgãos da minhoca Eu vou lá, pego eles e recupero meu tamanho Só que se eu posso morrer duas vezes Se eu morrer a terceira vez, já era Eu tenho que começar tudo de novo Aqui embaixo tem os efeitos do jogo, né? Apertando Q a gente corre Apertando W a gente para E apertando E a gente fica invisível Entre as outras coisas maneironas que tem no jogo Vou tomar cuidado pra não morrer aqui, né? Porque faz um tempinho que eu não jogo joguinhos maneirões de minhocas Vocês estão pedindo bastante pra eu trazer WarMate.io Eu parei um pouco de trazer Porque o jogo não atualizava Caraca, velho, eu morri já Eu demorei Ih, rapaz Ó, meus órgãos aqui Carne e tudo Eu demorei um pouquinho pra trazer Porque o jogo não atualizava Comecei a dar uma estressada Mas... Tô de volta, né? Pretendo voltar a trazer joguinhos maneirões de minhocas pra vocês E tudo depende aí dos likes que vocês deixarem nesses vídeos Caraca, velho O Rio Gigantesco vai pegar toda a massa dele Não, o que que é isso? Sai daqui Caraca Eu não consegui pegar massa nenhuma Eu só sei que eu perdi uma vida O que que é esse cocô aqui, cara? O que que esse cocô faz que eu não sei? Não sei o que que faz esse cocô Mas beleza Vamos pegando massa aqui Eu preciso matar alguma gigantona Matei gigantona Não, velho Ele tava invisível Eu morri Tá, beleza Não, 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 não Parou Consegui usar a parada, velho Eu consigo ainda ficar invisível Eu esqueço desses efeitos que eu posso usar E eu só sei que eu não tenho mais vida não, hein? O problema é que a gente mata as minhocas e elas ficam invisíveis E depois a gente bate nelas e morre Olha lá, bestona Bora pegar Não bate Bora pegar Vira Acelera Passa no meio Vira Caraca, porque eu botou errado Eu ia ficar invisível Não deu tempo Morreu uma gigantesca aqui Pega não Ai Mano do céu, cara Beleza Perdi as três vidas Consegui ficar grandinho até Cheguei na liga 2, né? Primeiras vezes que eu tô jogando esse joguinho Vamos mudar de skin? Cansei dessa minhoca verde Vamos jogar Eu vou pegar a minhoca pato, velho Bora jogar com a minhoca pato Passa na frente Mas, caraca Agora eu matei E era a última vida dele Boa demais Ah, velho, ele tava infectado, mano Só perdi massa pegando a massa dele Mas que que é isso, galera? Morreu, né, cara? Não, mano Morreu ali também Acelera Bora encurralar esse amiguinho aqui Vamos Nossa Usei o invisível sem querer Cara, o desespero Olha que legal ficar invisível Olha lá, matei Ué, mas os caras só estão com uma vida Beleza, tô pegando um jeitinho do jogo, hein? A minhoca patolino tá me dando sorte Ai, que massa Morreu gigantesca aqui Pega só um pouquinho e já vira Nossa Fiquei no meio Não Ele é igual eu Ele é um patolino, velho Que isso? Peguei alguma poção ali, hein? Tinha que ter muito aquelas poções igual do Orbit, hein, velho? Aquelas poções do Orbit, mano Imagina aquelas poções vezes 10 aqui O que fica gigantesco Tô em 26º lugar Usando aí a tag a B Se você não usa a tag a B Use a tag a B Porque a B não é a B A B é um clã O maior clã de jogos ponteiro do Brasil Se você quiser fazer parte É só usar a tag a B, fechou? Eu e a minha minhoca patolino Ah, mano Era meu gogumelo Agora o bestão ali Eu e a minha minhoca patolino aqui Tamo gigantão, né? Tamo gigantão Vamos pegando aqui Pega aqui também O besta morreu, né? Não! Ah, cara, usei isso Tudo errado 19º lugar Rumo ao 10º lugar Não perdi nenhuma vida ainda Já era Perdi Sabe o que eu falei, velho? Vai morrer também, ô pequenininho Ou você vai usar invisível? Aí, vai, cara Olha só A minha cara tá com um negócio ali Como se eu tivesse machucado Porque eu morri uma vez Eu não tinha visto isso Que legal Cadê as minhoca grandona? Eu tenho uma vida ainda Vou pegar aqui Pra ficar radioativo Não, cara Ela é meu Agora você vai ter que morrer, né, meu amiguinho? Agora você vai ter que morrer, né, meu amiguinho? Porque... Você roubou a minha poção, cara? Morreu, né? Agora pega tudo a massa dele E corre Será que consigo circular Tudo esses amiguinhos aqui? Ah! Vamos ver então Ah! Seus bestas Olha lá, seus bestas Galera Galera, eu quero saber Se vocês estão com saudade De Warmate.io no canal Quem quer que eu traga Warmate.io no canal Novamente Comenta aí embaixo Nos comentários Warmate.io Fechou? Comenta aí embaixo Nos comentários Que eu vou saber que você tá querendo Que eu traga mais vídeos De Warmate, né? Faz um tempinho Que eu não trago vídeos de Warmate, cara Vamos ficar aqui Bem de boinha, né? Ah, o amiguinho vai escapar Ah, espertão É isso que é ruim desse jogo Caraca, tava bem Celelepa ali, velho Ah! Pega Desvia Seus caras ficam invisíveis Já Volta Parou Nossa! Sorte que eu não tinha invisíveis Senão eu ia ter gastado, cara Eu achei que eu ia morrer Ah lá Não, cara É minha massa Nossa Nossa, velho Perdi massa pra caramba aqui Pega, pega, pega Desvia Vigésimo terceiro lugar O bestão vai querer me circular aqui, ó Podia morrer, né? Esse cara aqui Não Vira! Mas ele tava radioativo, cara Eu queria pelo menos entrar no ranking Olha lá, ó Não! Ele achou que tava invisível É besta mesmo Não 10º lugar Objetivo completo, cara Caraca, eu achei que eu não ia chegar em 10º lugar, hein? Joguinho difícil pra caramba Olha lá, ele vai querer me circular esse cara aqui, ó Ah! Agora você se lascou, hein, meu amiguinho Só se você tiver Ficar invisível, né? Daí eu me ferro Ah, não tinha Uh! Nossa, mas eu já saí Olha lá, o 8º lugar Boa demais, cara Olha isso Tem uma madeira enfiada nos meus olhos Só porque eu morri duas vezes tem uma madeira no meu olho? Que que é isso, joguinho? Isso seria que o Warmax ponteou meio macabrão, né? Tá, só sei que eu tô em 9º lugar Cheguei ao 8º lugar Gigantão Com a nossa minhoca pato Então, galera, se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Patolino Por quê? Porque eu tô com a minhoca patolino Haha! Então comenta aí embaixo nos comentários Patolino E fica invisível, cara Aí eu aqui Eu vou circular um monte de minhoca Nossa Nossa, quase que eu bati Comenta aí embaixo nos comentários Patolino Ó, fica vendo Aquela minhoca gigantona ali Vai querer me circular Só que eu vou fazer um negócio maneirão com ele aqui Ah, ele não foi besta Eu achei que ele ia ser besta Peguei 6º lugar O 1º lugar tá muito grande, hein? Ó, lembrando que eu não tenho mais nenhuma vida Tô com a minhoca patolino E tem um gigantão aqui que eu queria muito circular ele Caraca, hein? Tive que usar a nossa habilidade Agora eu não tenho mais nenhuma habilidade pra usar Não tenho vida Aqui Pega, 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 pega Sai daqui, miguinho Ixi, vira, beleza Quase 30 mil pontos Gigantesco Morri Não tinha habilidade pra usar O cara chegou e me matou Cheguei no level 6 já, hein? E beleza, velho Vocês gostaram desse joguinho maneirão? WarMax.io 2 Muito legal mesmo Se você gostou do vídeo, deixa aquele like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Valeu E tchau